Quinto dia de greve. Depois de parar a fábrica, funcionários da AGM param a via Dutra em protesto contra as demissões. Mais cedo, presença de oficial de justiça com liminar que proíbe sindicato de barrar entrada na montadora gera tumulto na porta da fábrica. Prefeitura confirma encontro com direção da AGM na semana que vem, mas não divulga a data. A audiência de conciliação entre sindicato e montadora está marcada para segunda-feira. Buscar uma negociação, buscar a anulação dessas demissões, que é o que todo mundo espera nesse momento. Dia D contra a polio. Começa amanhã a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Moda exclusiva e inclusiva. Estilistas criam peças especiais para portadores de deficiência. Cenário paradisíaco. Band Vale desce a serra e põe o pé na areia. Amanhã tem muito mais e Band Cidade ao vivo de Caraguatatuba. Trinta anos em duas horas, Roupa Nova celebra três décadas de carreira em São José dos Campos. Show na Balada Retro é uma das atrações da nossa agenda cultural. Essas e outras notícias agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. A Via Dutra parou nesta sexta-feira em São José dos Campos. Os trabalhadores demitidos da GM invadiram a pista para protestar. Os funcionários estão em greve desde a última segunda-feira. Na semana que vem está prevista uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. A prefeitura também já teria marcado um encontro com a direção da montadora. Até a ajuda divina, os metalúrgicos buscaram para tentar cancelar as demissões. A Praça da Igreja São Judas Tadeu, considerado o santo das causas perdidas, foi tomada pelos manifestantes. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos e trabalhadores da General Motors, exigiam o cancelamento imediato das demissões. Segundo os sindicalistas, cerca de 600 funcionários receberam desde sábado os telegramas informando as dispensas. O prefeito, Carlinhos Almeida, prometeu ajudar. Uma reunião entre ele e representantes da montadora já estaria confirmada para a semana que vem. Pela manhã, os demitidos levaram os familiares para um ato em frente à fábrica. Em passeata, os metalúrgicos seguiram em direção à Via Dutra e bloquearam a pista. O congestionamento passou de dois quilômetros de extensão. Com faixas, os trabalhadores cobraram medidas do governo federal. Flávia veio apoiar o marido, demitido no último sábado. Complicado, né? Porque aí a gente fica naquela sensação de impotência, sabe? De sem saber o que vai fazer. A gente tem que apoiar os maridos da gente, porque são trabalhadores. Eu cheguei a ver meu marido vir trabalhar com dor aqui dentro dessa fábrica. E assim, eu estou indignada porque eles não tiveram nenhum tipo de respeito com esses trabalhadores. Todo mundo que está aqui é pai de família, trabalhador, está defendendo seu emprego. A gente não está aqui para pegar e... a gente não quer briga, não quer vandalismo. A gente quer o nosso emprego de volta. O sindicato espera conseguir negociar a reversão das demissões com a GM na audiência de conciliação marcada para segunda-feira em Campinas. Caso isso não aconteça, novas manifestações como essa vão ser realizadas já na próxima semana. Nós já estamos organizando uma caravana que vai para Campinas. Lá nós iremos fazer um abraço simbólico no Tribunal Regional do Trabalho, buscar uma negociação, buscar a anulação dessas demissões, que é o que todo mundo espera nesse momento. A polícia militar acompanhou de perto a manifestação para fazer cumprir a liminar da justiça, que garante aos trabalhadores o direito de entrar na fábrica. Mas, de novo, não houve expediente. A greve completou cinco dias e, segundo o sindicato, 100% da fábrica está paralisada. Este casal trouxe os filhos. Com a demissão de Elson, a família perdeu a única fonte de renda. A gente perdeu o emprego e a gente não vai ter como sustentar as nossas famílias. Então, o maior prejudicado não sou só eu, é a família toda, a família de todos que foram demitidos. A gente fica triste com toda a situação, não só a nossa, mas de todo mundo, porque está todo mundo junto. E hoje de manhã, antes da passeata, um oficial de justiça foi até a porta da fábrica levar a cópia da liminar, que proíbe o sindicato de barrar a entrada dos funcionários na GM. Houve tumulto. Confusão. E muito empurra-empurra. Vai embora! Vai embora! Vai embora! A chegada do oficial de justiça, acompanhado da polícia militar, revoltou os trabalhadores que estavam em frente à portaria principal da montadora. Tira a viatura! Tira a viatura! Tira a viatura! Nossa produção conversou com funcionários que tentaram entrar na GM para trabalhar normalmente. E, segundo eles, foram coagidos e até agredidos fisicamente. Em nota, o sindicato dos metalúrgicos informou que desconhece casos de agressão física. Disse que a entidade está cumprindo a liminar da justiça e que os portões da GM estariam sendo guardados por trabalhadores demitidos que estão inconformados com essa situação. Bom, pelo visto, se tem mesmo o metalúrgico contrário à greve querendo entrar na fábrica para simplesmente trabalhar, nem a PM está conseguindo fazer valer esse direito e o cumprimento da liminar que proíbe o bloqueio dos funcionários. Em nota, a General Motors reafirmou que a determinação da justiça não está sendo cumprida e os funcionários continuam impedidos de entrar na empresa. Informou também que trabalhadores registraram um boletim de ocorrência por lesão corporal. A montadora disse que esgotou todas as alternativas para tentar evitar as demissões. Mas, mesmo assim, os cortes foram inevitáveis. Segundo a GM, desde 2013, as vendas caíram 32%. A polícia prendeu hoje em Taubaté o suspeito de assaltar um supermercado no início do mês na cidade. O crime aconteceu no bairro Monção. Dois homens armados renderam os funcionários e fugiram levando 40 mil reais. Na casa do homem detido hoje foram encontradas porções de maconha. O outro criminoso continua foragido. A seguir, estilistas participam de concurso de moda inclusiva para deficientes físicos. Seca continua baixando o nível dos reservatórios. E também, balada retrô com roupa nova é o destaque da nossa agenda cultural para o seu fim de semana. A hora certa para você, 6 horas e 57 minutos, breve intervalo. A gente volta dentro de instantes. Até já. Tchau, tchau.